Cinco letras do nosso alfabeto É que forma aquela palavra Que se diz pra outro na hora de viajar Cinco letras do nosso alfabeto É que forma aquela palavra Que se diz pra outro na hora de viajar É um A, um D, um E É um U e um S, podem suletrar Isto quer dizer adeus, morena Mas um dia eu vou voltar Isto quer dizer adeus, morena Mas um dia eu vou voltar É um U e um S, podem suletrar 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 Cinco letras do nosso alfabeto Cinco letras do nosso alfabeto É que forma aquela palavra Que se diz pra outro na hora de viajar É um U e um S, podem suletrar É um U e um S, podem suletrar Cinco letras do nosso alfabeto É um U e um S, podem suletrar 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 É um U e um S, podem suletrar